Com a chegada da pandemia da Covid-19, muitos serviços sofreram alterações. Por exemplo, no Hospital Agostinho Neto, a Central de Consultas ganhou uma nova dinâmica de serviço após a reabertura, o que tem deixado alguns utentes insatisfeitos, sobretudo pessoas com deficiência, tendo em conta a falta ou a limitação de infraestruturas de acesso. Como forma de solucionar o problema, a administração pretende criar outras alternativas para melhor servir os utentes. A ideia do hospital não é criar mais estruturas físicas, mas sim criar sistemas que possibilitem o doente fazer o seu agendamento sem ter que vir para o hospital. Neste momento, estamos a desenvolver uma plataforma integrada no projeto de digitalização dos serviços. Esperemos que dentro de dois a três anos tenhamos todos os serviços do hospital devidamente informatizados para que realmente os doentes podem ter melhor cuidado, melhor atendimento. Esforços também estão sendo feitos no serviço da pediatria, que atualmente tem uma taxa de ocupação que rondam os 80%. Tivemos um incremento em termos de recursos humanos, mas também em termos de recursos materiais. Recebemos mais equipamentos e estamos a criar melhores condições, sobretudo para a resposta às necessidades da população de Sotavento e não só. Mas também, como podem ver, durante a visita, as mães estão muito mais bem acolhidas em termos de equipamentos de comunidade. Já têm poltronas para poderem descansar durante o período de internamento e estamos a melhorar cada dia que passa por forma de dar mais dignidade à população daqui da cidade da Praia. Nessa época festiva, onde os familiares necessitam de visitas, Imadueno Cabral adianta que as mesmas já foram retomadas, de acordo com as especificidades de cada doente. Aqui no serviço de pediatria, especificamente, temos visita todos os dias, não é? E como podem ver também, os pacientes têm direito a um acompanhante, não é? Que pode ser a substituição, dependendo da necessidade de cada família, mas também da possibilidade específica de cada doente. Mas para dizer que temos realmente visitas diárias neste serviço específico, e nas outras enfermarias temos pelo menos duas visitas por semana. Relativamente ao serviço de ortopedia, o responsável adianta que, tendo em conta o período festivo, há uma demanda maior dos doentes na lista de espera, mas que condições já foram criadas para a realização de cirurgias. Obrigado. 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 Obrigado.